Hoje nós vamos fazer um comparativo entre a Sony ZV-E10 e a Canon SL3. Acompanhe aí. Muito bem, hoje eu vou colocar lado a lado essas duas câmeras, a Sony ZV-E10 e a Canon SL3, para que você saiba qual delas é a melhor para você aí que está querendo começar em fotografia e vídeo, qual delas é a melhor para você comprar, para você adquirir. E como é que vai funcionar esse nosso comparativo? Inicialmente nós vamos ver o que essas duas câmeras têm em comum, quais são as features, as características que elas se equiparam. Em seguida eu vou mostrar para vocês em quais critérios ou quais características a Canon SL3 é melhor que a Sony ZV-E10 e depois vou mostrar para vocês em que a Sony ZV-E10 é melhor que a Canon SL3. Lembrando que aqui no canal eu tenho duas playlists completíssimas falando sobre a Sony ZV-E10 e também falando sobre a Canon SL3. Nessas playlists eu falo tudo, absolutamente tudo sobre essas câmeras. Então se você perdeu algum desses vídeos da playlist, vou deixar aqui na descrição, bem como nas telas finais desse vídeo, para que você possa acessar e maratonar todos os vídeos dessa série referente a essas duas câmeras. Então sem perder tempo, vamos ver aonde essas câmeras se equivalem, ou seja, o que elas têm em comum. Começando aqui, ambas as câmeras têm um sensor cropado, ou seja, um sensor do tipo APS-C. É um sensor um pouco menor que os sensores de câmeras full frames, mas é um sensor bem legal. No caso dessas duas câmeras, tanto a ZV-E10 quanto a SL3 vão entregar para vocês aí resoluções de foto de até 24 megapixels. Então é uma boa resolução, você vai conseguir fazer fotos em JPEG e fotos em RAW. Uma outra característica comum entre essas câmeras é que ambas permitem aí que você troque as lentes, ou seja, são câmeras de lentes intercambiáveis, porém são sistemas de lentes diferentes. A Sony ZV-E10 utiliza o sistema de mount Sony E, enquanto a Canon SL3 utiliza o sistema de montagem de lentes EF-EFS, já tradicional nas câmeras da Canon. Por conta dessas câmeras terem um bom processador, elas vão permitir aí uma boa taxa de disparos contínuos em fotografia, que vão permitir você capturar assuntos em movimento, o que vai ser bem legal, e é uma taxa razoável para o padrão de câmeras de entradas como a Sony ZV-E10 e a SL3. Falando um pouco da qualidade construtiva dessas duas câmeras, ambas as câmeras, por serem câmeras de entrada, possuem aí a qualidade construtiva própria delas, sendo que a SL3 é um pouquinho melhor, eu vou falar isso mais adiante. E essas câmeras aqui em termos de portas, entradas e conexões, você vai encontrar nelas aí a entrada ou saída USB, vai encontrar também nelas uma saída HDMI, que é uma saída HDMI limpa, eu vou comentar um pouquinho mais na frente, e vai encontrar nessas câmeras a tão procurada entrada para microfone externo, onde você vai conseguir aí conectar um microfone externo para melhorar o áudio das gravações de vídeo que você for fazer. Um detalhe interessante que eu vou comentar mais lá na frente, é que apesar de ambas as câmeras possuírem microfones internos, a ZV-E10 tem esse microfone aqui que é um pouquinho diferente e que vai dar uma certa vantagem para essa câmera quando você não estiver utilizando um microfone externo nela, ou seja, os microfones internos dela vão ter uma certa vantagem. Em termos de foco, ambas as câmeras possuem um bom sistema de autofoco. A Canon SL3 vai entregar para você o famoso Dual Pixel Autofoco, que é aquele sistema de foco que rastreia o seu rosto. E também aqui na Canon SL3 você vai ter a possibilidade também de foco por detecção ocular. Então o foco aqui é bem legal, principalmente em vídeo. Da mesma forma, a ZV-E10 vai ter um novo sistema de autofoco da Sony, o que é bem preciso. Ele também tem ótimas características como rastreamento de rosto e também o traqueamento de olho, o que vai fazer com que o sistema de foco da ZV-E10 seja um sistema de foco muito preciso, muito exato e, de uma certa forma, ele é um pouco mais moderno que o sistema de foco aqui da Canon SL3. Eu vou comentar também lá na frente. Falando agora em estabilização, tanto a SL3 quanto a ZV-E10 possuem uma estabilização digital, uma estabilização eletrônica em vídeo, o que vai permitir que você faça os vídeos um pouco mais estáveis. Embora a estabilização digital dessas câmeras não chegue a ser aquela grande estabilização que a gente vê aí em GoPro e alguns celulares de hoje em dia, mas já o fato de ter uma estabilização já é um fator que ajuda bastante. Uma outra vantagem em comum entre essas duas câmeras é que elas possuem aqui a tela articulada, o visor articulado, que no caso aqui da SL3 você vai ter um visor articulado totalmente touch, o que é bem legal você ter um visor articulado touch. A ZV-E10 também vai ter um visor articulado touch, porém, esse touch da ZV-E10 é apenas para foco. Então, se você estiver no menu da ZV-E10, você não consegue trabalhar este menu via touch. Então, você apenas consegue fazer o foco via touch aqui na ZV-E10. Em termos de conectividade, ambas as câmeras têm Wi-Fi e Bluetooth, o que vai permitir você transferir os seus arquivos de imagens para o seu celular, utilizando os aplicativos disponíveis de cada plataforma, seja da Canon, seja da Sony. E como eu falei anteriormente, ambas as câmeras possuem uma saída de HDMI. Essa saída de HDMI é uma saída de HDMI limpa. Então, quando você estiver fazendo uma live, não vão ficar aparecendo na sua tela aquelas indicações que aparecem na tela LCD da câmera. Então, você tendo uma saída HDMI limpa, você vai ter a tela totalmente limpa, aparecendo apenas a sua imagem e aquilo que importa. Um detalhe interessante é que a Canon SL3, para você fazer lives com ela pela saída HDMI limpa, você vai precisar de uma placa de captura de vídeo. Já aqui na ZV-E10, você não precisa. Basta ligar o cabo USB na câmera e ligar esse cabo direto no seu computador ou no seu notebook, que você já vai conseguir fazer a live sem precisar de uma placa de captura. Se você quiser saber como é que faz na SL3, tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como é que você utiliza a Canon SL3 como webcam. E se você quiser saber também como fazer lives com a ZV-E10, também tem um vídeo aqui no canal. Dá uma conferida das playlists que eu comentei aí no começo do vídeo. Ainda falando das características comuns que essas câmeras têm, vamos falar então das resoluções de vídeo. Ambas as câmeras são capazes de filmar em 4K a 24 quadros por segundo. A SL3 tem um detalhe no 4K que eu vou comentar lá na frente. Se você já acompanha o canal, você já sabe qual é esse detalhe. Mas ambas gravam em 4K. Em 1080p e Full HD, ambas as câmeras conseguem fazer Full HD em 30 quadros por segundo e também em 60 quadros por segundo. Aqui na ZV-E10 você vai ter algumas taxas de quadros a mais, que eu vou também comentar mais lá na frente, quando eu falar das vantagens da ZV-E10. Muito bem, agora que eu já falei das semelhanças entre essas duas câmeras, vamos falar então em que pontos a Canon SL3 é melhor que a Sony ZV-E10. Começando exatamente pela questão da imagem em vídeo. Quando você realmente grava aqui com a câmera da Canon, você vai ter aqui garantido com a SL3 aquela ciência de cor característica das câmeras da Canon. São imagens muito agradáveis, de cores bem agradáveis, tons de pele bem parecidos com a realidade, fiéis à realidade. E você aí vai ter uma facilidade, porque se você não quiser editar o vídeo, você não vai precisar, porque ela entrega realmente vídeos com uma qualidade, com uma imagem bem agradável. Então, a ciência de cor da Canon é bem legal, é de uma certa forma uma vantagem em relação à ZV-E10. Outro ponto forte aqui da nossa Canon SL3 é exatamente a qualidade construtiva, né? É uma câmera um pouco mais robusta que a ZV-E10. A ZV-E10 parece ser mais plástico, quer ver? Você tem a sensação que ela é mais frágil, que ela foi feita com um plástico mais simples, né? E também a ZV-E10, os botões aqui são meio frágeis, meio assim, parece uma câmera de brinquedo. Já aqui na SL3 você tem essa impressão da câmera profissional, né? Uma câmera que vai aguentar mais o tranco. Então a SL3, nessa questão de pegada, até mesmo para fazer vídeo, né? Você põe o visor aqui do lado e segura, assim, a câmera. Você vai ter aí realmente uma qualidade construtiva. E também essa questão de ter seletores e botões, ela é bem mais aparelhada do que a ZV-E10, que inclusive não tem nenhum seletor de modos como tem aqui na nossa SL3, esse seletor aqui. Um outro ponto em que a Canon SL3 é melhor que a Sony ZV-E10, exatamente, é a questão do menu aqui, que é touch, né? Você consegue navegar pelo menu totalmente touch, ó. Você vai navegando pelas opções de menu. É bem legal, você tem essa característica. Tanto quanto você estiver trabalhando com menus, quanto também se você estiver trabalhando nessa tela aqui, que é o que eu chamo de menu de captura, né? Que você pode... você altera os parâmetros de configuração da câmera utilizando totalmente o menu touch, ó. Não precisa depender aqui dos seletores ou de botões. Você pode utilizar o touch e também pode utilizar o touch para foco. Ainda falando da tela LCD da Canon SL3, aqui você vai ter uma tela LCD com maior resolução do que a Sony ZV-E10. Agora vou falar de duas vantagens que a SL3 tem em relação à ZV-E10, que são pelo fato de ela ser uma câmera híbrida, voltada também para fotografia e para vídeo. A ZV-E10 é uma câmera mais voltada para vídeo. E quais são essas vantagens? É o fato da Canon SL3 ter aqui um viewfinder, né? Um visor ótico, que é bem legal para quem vai fazer fotografias. Os fotógrafos gostam bastante do visor, um visor ótico. A outra vantagem é que a Canon SL3 tem um flash embutido do tipo pop-up, que é esse flash aqui, ó, que você pode levantar, acionar aqui no menu e utilizar naquelas situações em que você precisar. Uma outra vantagem da Canon SL3 é exatamente a sua bateria. Esta bateria aqui, a LP-E17, que é uma bateria que permite aí, na Canon SL3, uma autonomia de até 1.070 fotos. É bastante fotos com uma única carga de bateria. E por fim, como última vantagem da Canon SL3, principalmente se você comprar essa câmera no site ou na loja oficial da Canon, é que você, além de ter dois anos de garantia, você tem assistência técnica aqui no Brasil. Perfeito! Agora que já falamos das vantagens da SL3, vamos falar em que pontos a ZV-E10 é melhor que a Canon SL3. E eu espero que você esteja preparado, porque aí vem uma série de vantagens que a Sony ZV-E10 tem sobre a Canon SL3. A começar pelas resoluções de vídeo, como eu falei lá anteriormente. A Canon SL3 filma em 4K, porém o 4K da Canon SL3 é cropado e você perde o dual pixel autofoco. Então praticamente é um 4K que você não consegue utilizar. Já aqui na Sony ZV-E10 você vai ter aí um 4K 24 quadros por segundo, sem crop. Um 4K 30 quadros por segundo com crop de aproximadamente 1.2, mas não chega a incomodar esse crop. Mas o grande detalhe é que você vai ter imagens em 4K com uma textura muito agradável. São imagens que são gravadas em 6K, no oversample de 6K e depois trazidas para o 4K. Então você vai ter imagens ricas em detalhes e também ricas em cores. Então resolução de 4K ZV-E10 dá show aqui na Canon SL3. Em 1080p a Canon SL3 não tem Full HD ou 1080p a 24 quadros por segundo. Uma falha que a Canon deixou escapar nessa versão aqui da Canon. E que aqui no caso da ZV-E10 você vai encontrar os 24, 30 e 60. 30 e 60 você tem na SL3 também, mas 24 você não tem na SL3. Então ponto aqui para a nossa ZV-E10. E com a ZV-E10 você consegue filmagens aí em Full HD a 120 quadros por segundo. 120 fps. Que vão permitir aí câmeras lentas muito legais a cerca de 25% da velocidade original. Além da câmera lenta em 120 quadros por segundo que você pode utilizar o Full HD. Você tem aqui também na Sony ZV-E10 o modo SEQ. Que é Slow and Quick. Que vai permitir você fazer uma câmera lenta direto na câmera. Você não vai precisar utilizar o seu editor de vídeo para produzir a câmera lenta. A câmera lenta vai ser gerada diretamente na câmera. Como acontece em alguns dos nossos celulares. Outro ponto positivo da Sony ZV-E10 é exatamente esse microfone integrado que ela tem aqui. Que é um microfone de três cápsulas. Que vai permitir você captar um áudio muito bom utilizando apenas os microfones internos desta câmera. É um sistema de microfones de três cápsulas. E também junto com esta câmera vem um dead cat. Ou seja, aquela pelúcia que você coloca aqui em cima. Que vai auxiliar você naquelas horas em que você estiver gravando vídeos. Principalmente em situações onde tem muito vento. Então este dead cat vai atenuar a influência do vento aqui neste microfone. Outros pontos positivos da Sony ZV-E10 estão relacionados aqui nas portas de entrada e saída. Esta câmera, além da entrada para microfone que você está vendo aí no detalhe. Ela tem aqui nesta parte de baixo uma saída para fone de ouvido. E o que isso representa? Isso vai fazer com que você consiga fazer o monitoramento do seu áudio antes de começar a gravar. O que vai facilitar principalmente naquelas horas em que você está gravando. E não sabe como é que vai sair o seu áudio em determinados ambientes. E o fato de ter aqui uma saída para fone de ouvido é uma vantagem da Sony ZV-E10. Outra vantagem desta câmera é que aqui na porta USB permite você fazer o carregamento da câmera enquanto você está utilizando. Então você pluga aqui na entrada USB um cabo e liga ali com o seu carregador de celular. E vai automaticamente carregando a bateria desta câmera. Que não é uma bateria de muita autonomia. É menor autonomia que a da SL3. Mas você consegue ir carregando enquanto você está gravando ou fazendo uma live. E como eu falei anteriormente a saída HDMI desta câmera da ZV-E10 é uma saída HDMI limpa. Que dispensa o uso de placa de captura. Então você entre a sua câmera ZV-E10 e o seu computador ou seu notebook. Você não vai precisar daquelas placas de captura. Seja a plaquinha pequenininha. Seja aquelas placas da Avermídia. Aquelas placas mais quadradinhas. Aproveitando que estamos falando de live e também fomos falar de gravação de vídeo. A Sony ZV-E10 ela não tem aquele limite de 30 minutos. Principalmente na gravação de vídeo. Limite este que a SL3 tem. Aqui você coloca para gravar. E o limite aqui vai ser o tempo de carga da bateria. Ou a capacidade do seu cartão de memória. Um outro ponto forte que a Sony ZV-E10 tem. E que é uma característica de quase todas as câmeras da Sony. É o bom desempenho dessa câmera em situações de baixa luz. Considerando que ambas as câmeras ZV-E10 e SL3 possuem um sensor APS-C. São sensores praticamente do mesmo tamanho. Quando você faz uma gravação com a ZV-E10 em situações de baixa luz. Aqui na ZV-E10 você vai ter uma performance melhor em baixa luz. Essa câmera vai se comportar melhor. Vai produzir menos ruído do que aqui a SL3. Então é um fator a se considerar quando você compra a Sony ZV-E10. Além disso aqui em vídeo. A Sony ZV-E10 possui aqueles perfis desaturados. Os perfis flats. Como por exemplo S-Log2, S-Log3. Embora o S-Log3 aqui você não consiga utilizar muito bem. Porque essa câmera é uma câmera de 8 bits. Mas você tem aí o HLG, Cine 2, Cine 4. Enfim, você tem os perfis mais desaturados. Que vão permitir aí caso você queira dar uma colorização no seu vídeo. Para deixar aquele aspecto mais cinematográfico. Você consegue utilizando a Sony ZV-E10. E por fim, depois de todas essas vantagens da ZV-E10. Eu vou falar de duas que são vantagens óbvias que quando você compra ela. Ela tem aqui uma função chamada Product Showcase. Que trabalha da seguinte maneira. Você coloca um objeto na frente da Sony ZV-E10. Ela foca imediatamente no objeto. Você tira da frente. Ela foca no seu rosto. Isso é bem legal. Principalmente se você faz vídeos de maquiagem. Ou vídeos de review. Onde você tem que mostrar produtos. E ter o foco no objeto. E depois o foco em você. Uma outra característica também já nativa da ZV-E10. É esse botãozinho aqui que é o botão de focos. Ou seja, ele vai permitir desfocar o fundo. Mesmo que você não esteja utilizando uma lente de grande abertura. Então se você estiver utilizando a lente do kit. Ao apertar o botão de focos. Você vai ter aí o desfoque do fundo. É digital. Mas pelo menos ela dá um pequeno desfoque de fundo. Que vai ajudar você aí. Quando você estiver fazendo seus vlogs. Ou fazendo aí as suas produções de vídeo. Muito bem. Agora que você viu as vantagens da ZV-E10. Em relação a SL3. Você deve ter chegado a seguinte conclusão. A ZV-E10 é uma câmera melhor que a SL3. E a minha resposta é a seguinte. Depende. Se você quer iniciar no mundo da fotografia. Se você quer gravar vídeos. E para você gravar vídeos em Full HD. Já é mais que suficiente. E você não quer gastar dinheiro. Você deve ir de SL3. Agora se você não está voltado para fotografia. E quer uma câmera especialmente para vídeo. Que grave em 4K e 4K de qualidade. Então a sua escolha vai ser a Sony ZV-E10. Mas lembrando aqui. Dessas limitações que ela tem. Algumas limitações. E também da questão do custo das lentes. Que você vai ter que levar isso em consideração. Caso você vai evoluir de um sistema para o outro. Então aqui você vai ter um custo de lente. Um pouco mais caro. Perfeito? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.